Luiz Cruz de Oliveira é mineiro de Cássia, onde nasceu em 13 de dezembro de 1941 e vive em Franca, cidade que o acolheu e o adotou, outorgando-lhe o título de cidadão. De família humilde, durante a infância e adolescência, peregrinou pelos estados de Minas Gerais, Boiás e São Paulo, tornou-se funcionário do Banco do Brasil, estudou letras em passos, Minas Gerais, e exerceu magistério paralelamente à carreira de bancário. Radicou-se em Franca, na década de 1970, onde exerceu intensa atividade política e cultural. Fundou em 1977, o Grupo Veredas de Literatura, deu início à Feira do Escritor Francano, que coordenou por três edições, 2002, 2003, 2004, a feira foi depois assumida pela Prefeitura Municipal. Fundou ainda o Grupo Educacional Veredas, o qual foi por ele coordenado durante seis anos com uma ONG de prestação de serviços. Sua produção literária é extensa e inclui crônicas, contos, romances, teatro, ensaios, livros didáticos e biografia. Destaca-se em sua obra Esboço de História da Literatura Francana, 2005, Contribuição Ímpar para o Estudo de Nossas Letras. É membro fundador da Academia Francana de Letras e atua como professor de língua portuguesa e literatura brasileira em seu curso de português, Luiz Cruz, onde também ensina matemática gratuitamente. Enriquieto e idealista, Luiz Cruz é uma referência da literatura francana da qual é um entusiasta. Obrigado. Obrigado.